Música O prefeito Seis Sequitas reuniu nessa quarta-feira com um grupo dos ocupantes da área da Copa DAP em Guarda dos Ferreiros. O encontro havia sido solicitado pelo grupo na semana passada, episódio que houve invasão do prédio da Prefeitura Municipal. O encontro foi realizado no plenário da Câmara Municipal para discutir soluções para as famílias que estão instaladas em uma área que pertence à Copa DAP. Eliminar do processo judicial foi favorável à empresa e a data de reintegração de posse está marcada para o dia 28 deste mês. Na reunião, os representantes tiveram a oportunidade de fazer uso da palavra e inclusive fazer perguntas ao prefeito Seis Sequita. A maioria dos moradores queria uma solução, pois o grupo alega não ter para onde ir após a execução do processo. O senhor veio de onde? De Maranhão. Está trabalhando aqui em São Gotá? Estou. O senhor chegou aqui quando? Dois meses. O senhor e os três filhos não tem onde ir? E vamos ficar dentro de casa. O trator passa por cima. Como é que fica? Sinceramente, eu não achei nada. Porque o pessoal que veio aqui, veio aqui buscando solução. Porque o político, a obrigação do político é ajudar a população. Se existe essa guerra entre Rio Paranaíbe e São Gotá, por que os dois não podem se unir para ajudar um povo que a maioria votou? Foi dividido esses votos. Eu acredito que foram sim. Por que eles não podem ajudar esse pessoal? Esse pessoal não tem para onde ir. Nós queríamos solução e não teve. Então, para mim, essa reunião não valeu de nada. A solução, assim, de uma forma prática, objetiva, que você e muitos estão esperando, seria o que, exatamente, assim, de concreto? Seria, no mínimo, uma área, pelo menos para esse pessoal conseguir construir o que eles começaram lá. Porque a gente sabe que se a gente for reivindicar moradia, casa mesmo, isso vai demorar muito tempo. E até lá, para onde é que esse pessoal vai? Entendeu? Assim como os demais, o prefeito fez um pronunciamento dentro do limite de tempo estipulado em dois minutos. Ele explicou que tudo que o poder público pode fazer está sendo feito, mas que o fato da área pertencer ao município de Rio Paranaíba dificulta a atuação da prefeitura neste caso. Ele também explicou que existe uma grande demanda por habitação em São Gotardo e que a solução, nestes casos, se dá por meio de programas de moradia popular. A invasão de terras foi feita no município de Rio Paranaíba. O território é Rio Paranaíba. Nós não temos competência para entrar no município vizinho. Infelizmente, o que a gente poderia fazer é acolher-los na nossa Câmara, receber-los ou vir-los. Infelizmente, nós temos que ir até onde a lei nos permite. O senhor falou de um cadastro, que são as maneiras legais, um cadastro para habitação. Essas pessoas dessa ocupação, elas poderiam procurar e fazer esse cadastro? Quando abrir a inscrição, sim. Então, essa seria uma forma de tentar uma solução? Sim, sim. E essa é a solução. Mas é um caso difícil, porque as inscrições normalmente são muito difíceis. O projeto de assentamento, o projeto de moradia, com a crise que o país passa, não está acontecendo muito fácil. Não tem nada ainda de concreto, mas estamos trabalhando para isso. E chegando no dia 28, existe alguma alternativa onde colocar as pessoas temporariamente? É da nossa parte, não. Infelizmente, não. O comandante da Polícia Militar também fez um breve pronunciamento para explicar às famílias como a corporação pode dar apoio às pessoas que desejam retirar os seus pertences até a data da reintegração de posse. Ele também avisou aos ocupantes que não há mais esperanças de que o processo judicial se reverta. O grupo esperava que o processo se revertesse, pois havia uma audiência marcada no dia 21 desse mês. Porém, essa audiência foi cancelada e agora o prazo do dia 28 se aproxima. Essas famílias vão ter que deixar o local, pois não há nenhum recurso mais neste processo de reintegração de posse. Vocês já tinham essa notícia desse cancelamento da audiência do dia 21? Como é que fica agora o processo? Por incrível que pareça, eu fiquei sabendo agora. Eu acho que as informações aqui andam tão rápido que eu acredito que nem o meu advogado talvez ainda não esteja sabendo. Mas as informações andam rápido, apenas para beneficiar os bilionários dessa região e a justiça mineira. Se falar para mim que em Minas Gerais tem justiça, prova para mim, ao contrário, que até agora tem ditadura. E o povo pobre dessa região, se não tiver cuidado, vai sofrer escravizão pior. Daqui uns dias estão de corrente nos pés e não tem juiz, não tem desembarcador, não tem no TJ nem no Tribunal em Brasília para olhar para este povo. Tendo em vista que não há interesse de nenhum município reconhecer essas famílias, eu vou ser bem sincero. Eu vou apelar para Deus. Só Deus pode fazer um milagre na vida dessas famílias. Ou caso contrário, criança vai ficar na rua. A solução definitiva de moradia para essas famílias depende de novos programas habitacionais do município. Atualmente, dois conjuntos estão em fase inicial. Um deles, inclusive, é em Guarda dos Ferreiros. Infelizmente, nós hoje no município, não é só aqui em São Gotardão, no Brasil inteiro, existe muita gente sem moradia que realmente precisa de moradia. Porém, nós temos que atender, nós não podemos atender só um grupo, nós temos que atender todos os munícipes que necessitam de moradia. E para isso é necessário que tenha os programas. E o município está trabalhando em cima disso aí. Tem aí um programa da Coab que está legalizando os terrenos, entendeu? E a partir daí é que vai fazer as inscrições das famílias que não têm moradia para inserir elas no programa. E a partir daí é que vai fazer as inscrições das famílias que não têm moradia para inserir elas no programa.